E o papo ainda é sobre saúde. O assunto é uma fruta muito saborosa, bonita, mas igualmente polêmica. Afinal, a carambola realmente faz mal? Conhecer de fato as verdades sobre a fruta pode salvar vidas. Ela é linda e polêmica, por isso merece atenção. Estudos mostram que a carambola pode representar um risco significativo para algumas pessoas. Isso acontece porque ela possui uma neurotoxina, nomeada no Brasil pelos pesquisadores como caramboxina, que é uma substância tóxica. O que exige cuidados na ingestão da fruta e completa contraindicação no caso de pessoas com problemas renais. A caramboxina tem esse efeito tóxico para a célula cerebral. No caso de um paciente renal que já tem uma filtragem diminuída, na ingestão principalmente do suco da fruta, que concentra mais essa neurotoxina, e no período de jejum, faz que aumente muito rapidamente essa neurotoxina no sangue. O que vai levar a alguns sintomas, tipo o soluço constante, e algumas pessoas até entram em coma e evolui para o óbito. Então, as pessoas que têm problema renal, não é recomendado. Mesmo sendo essa quantidade de neurotoxina muito pequena num fruto só. Para as pessoas que não têm problema nenhum de rim, ela não teria tanto problema. Mas aí, por causa de um outro componente que a carambola tem, a carambola tem um componente que chama ácido oxálico. Esse ácido, quando ele está combinado com cálcio ou com magnésio, ele não faz tanto dano ao organismo. Mas quando ele é absorvido grandemente, sem estar combinado com um desses minerais, o cálcio e o magnésio, ele pode combinar com o cálcio e o magnésio, que já está no sangue, e aí sim ele vai precipitar cristais no rim e formar cálculos renais. Conhecida por seu formato de estrela, a carambola ganhou fama por ser uma das únicas frutas que os passarinhos não bicam quando está madura. O que indica o quão perigoso podem ser a toxina e o ácido presentes na fruta. Mas isso não significa que ninguém possa comer a carambola. Pessoas saudáveis eliminam essa toxina facilmente pelo organismo, desde que consumida com moderação. Para as pessoas que não têm problema nenhum renal, ela ser comida uma fruta por dia, não todos os dias também, ou ela estar numa salada, como a gente vê muito, como um enfeite de uma salada, uma quantidade menor para ingestão, ela não teria problema nenhum. Mas em grandes quantidades, em suco concentrado e principalmente em jejum, é um fruto que pode trazer alguns problemas para a saúde do indivíduo. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão. E aí